Olá pessoal, bom dia, é Ivan aqui mais uma vez compartilhando um pouco do nosso dia com motorista de aplicativo, né, aqui na Grande Natal, Natal região metropolitana, é isso, hoje estamos começando um pouco mais tarde, o pessoal teve algumas coisas a mais cedo, estamos saindo aqui, 8h45, vou abastecer ali, 9h eu estou pegando, e é isso, hoje é sábado, é dia 17 de julho de 2021, estamos saindo aqui para mais uma meta, né, para batermos mais meta, trabalharmos, e é isso, em Natal o tempo está meio ameaçando que vai chover, mas é até bom, né, porque é uma soresquinha, você trabalhar de chuva, é o tempo mais regulado do que no sol, que queima muito, né, até meu carro nem na película é, não coloquei película ainda, está sem película, isso prejudica bastante a gente, prejudica muito, vamos além, vamos abastecer, encostar no post ali, combustível alto, alto demais, né, mas fazer o que? É necessário, né, nós temos que abastecer, porque sem combustível, né, a gente não roda, valeu pessoal, cheguei com vocês no decorrer do dia, dando continuidade ao vídeo, tá bom? Olá pessoal, voltando aqui com vocês, né, para compartilhar como que está sendo o nosso dia, como motorista de aplicativo, são 10h30, mais ou menos 1h30 aqui, eu estou trabalhando nesse sábado, né, e só peguei viagem curta, né, eu estou aqui na cidade de Parnamirim, muitas viagens de 4h50, né, muita viagem que curta mesmo, né, a gente faz muita viagem, mas o valor não compensa, né, não sobe, é desse jeito, né, viagens curta, os nossos ganhos não evoluem, mas acredito aí que no decorrer do dia, né, vai aparecer umas viagens mais longas, né, aí vai aumentar os nossos ganhos, né, como motorista de aplicativo, né, aqui na cidade de Natal e Grande Natal, né, vamos torcer aí. Olá pessoal, voltando aqui com vocês, né, acabei de trocar o óleo, o óleo filtro de ar, só sei que deu 200 e pouco reais as coisas, né, é, não está fácil, né, na situação com motorista de aplicativo, é muito caro a questão da manutenção do carro, é, muitas corridas muito baratas, né, e não é fácil, não é fácil mesmo, né, eu fui ali e gastei 200 e pouco reais, em uma simples troca de óleo e uma troca de um filtro, né, mas é isso, né, acredito aí que os aplicativos estejam vendo, né, a situação, nós, de nós, motorista, né, de aplicativo, em questão de aumento das tarifas, né, de aumentar a questão dos quilômetros, né, porque o KM aqui em Natal e Grande Natal é uma vergonha, chega a um real o KM, é muito barato mesmo, as coisas estão tudo caro, tudo caro, é um absurdo, né, mas é isso, tá bom, já irei dando, é, continuidade aí no decorrer do dia, são 11 horas, 11 e 8, né, tirei meia hora ali para trocar o óleo, valeu pessoal, até daqui a pouco. Olá pessoal, voltando aqui com vocês, né, para compartilhar como que está sendo o nosso dia, né, como motorista de aplicativo e compartilhando com vocês um pouco de uma revolta, que eu estou revoltado, porque a UB está cobrando, comendo muita coisa, né, eu estava, fiz uma viagem agora, a UB cobrou 20 reais para o cliente e só me pagou 11,80, né, em uma viagem, outra viagem, ela cobrou 6 e pouco, 6,60 de um cliente e só me passou 4,50, outra viagem agora que eu fiz, ela me cobrou, cobrou para o cliente 11 reais e só me passou 7,70 reais, né, a UB está, está cobrando uma, uma, tipo, cobrando uma mais para os clientes, né, um preço mais caro, né, e dando, e passando muito pouco para a gente, né, está passando mixaria mesmo, né, está complicada, né, a situação, eu até estava falando aqui que eu vou ligar para o suporte para saber o que é que está acontecendo, porque não tem condições não de cobrar um valor e o cliente paga caro, né, e no final das contas está cobrando mais de 30%, né, nesse, nesse primeiro caso, ela cobrou 40%, tirou a parte dela, 40% de, de, da comissão dela, isso é um absurdo. Olá pessoal, voltando aqui com vocês, né, para compartilhar como que está sendo o nosso dia, né, com motorista de aplicativo, estamos finalizando o nosso dia hoje, estamos indo para casa, né, graças a Deus pelo dia, foi um dia abençoado, mas, tipo, indignado assim, né, também com o aplicativo da UBER, eu já rodei só pelo aplicativo da UBER, né, a UBER lá, ela está cobrando uma taxa, ela está, tirando a porcentagem dela, está sendo mais de 25%, né, chegando a quase 50%, né, teve viagem que ela tirou quase 50%, né, de, de comissão da taxa dela, e eu, no meu ver, isso é muito revoltante, né, porque, é, nós estamos passando pelo processo difícil, difícil mesmo, combustível às alturas, né, e não é fácil, né, mantenção de carro, muitas outras coisas que a gente tem, né, no decorrer do dia, né, no decorrer da trajetória, né, com motorista, não é fácil, né, e o aplicativo, ela tem, ele tem tirado muito, é, eu fico observando, viagem que ela está cobrando, o aplicativo está cobrando 7,70, cobrando um cliente, 7,70, e pegou, me passou 4,50, isso é um absurdo, eu, eu vejo que nem, nem os mototaxi está, está nesses preços, é, quem trabalha de motoboy, aí, de entrega, não tem taxa desse jeito, né, e a gente com o carro, avaliado, tipo, meu carro é um Logan 2019-2020, é um carro de, a gente faz um investimento grande, né, pra botar pra rodar, e no final das contas, o aplicativo não nos reconhece, é, fica aqui minha indignação, né, mas, fora essas outras coisas, graças a Deus, né, o nosso dia foi um dia abençoado, é, hoje eu rodei até, até acabar o gás, né, até acabar o gás, eu rodei, né, e é isso, valeu pessoal, é, excelente final de semana aí a todos, né, que Deus abençoe, né, e continue nos abençoando aí nessa trajetória, nessas BR, nessas estradas do caminho da vida, valeu pessoal!